Bom dia meus amigos, Maurício Menezes, presidente do IPAI, aqui hoje é dia 15 de dezembro de 2016. Nós estamos aqui hoje felizes, felizes porque fruto de uma luta de 25 anos contra uma pessoa chamada Eduardo Cunha, que tentou na Telégio implantar um clima de corrupção desenfreado. O Cunha entrou na Telégio em 92, quando Collor foi eleito, ele era o tesoureiro do Collor, então ele virou o presidente da Telégio. Entrou na Telégio em 92, no ano, no ano, no ano, que nessa empresa nós estávamos começando a desenvolver um projeto chamado Projeto Arco-Íris, em Niterói. Quem estiver me ouvindo e que estava lá naquela época, sabe o quanto aquele projeto era um projeto verdadeiro que tinha a ver com o desenvolvimento das pessoas, com valores, com o coração rosa de valores, valores básicos de uma sociedade, dignidade, caráter, amor, todas essas coisas que não podem faltar, verdade. E pouco tempo depois, em 93, 94, a empresa estava em um nível de corrupção assustador, aquela coisa de corredor, todo mundo falando que tinha que dar 30% nos contratos. O Cunha não conseguiu entrar na diretoria de operações, que era a diretoria do Levi, não conseguiu entrar porque o Levi é uma pessoa digna e libada, né? Mas nas outras diretorias ele fez a festa. E o que acontece é que em 94 para 95 ele ia ser reeleito como presidente por mais de um período, o FHC entrou como presidente e ia manter o Cunha, porque o Cunha politicamente sempre foi muito bem estruturado, ele já estava com muita ligação com todos os prefeitos do estado de janeiro, governador. Então, uma semana para a recondução de Cunha à presidência da Telérgia, eu liguei para cinco amigos meus. Nós tínhamos todo mês uma reunião, por conta da qualidade total, que era uma reunião com os 52 gerentes de departamento das cinco diretorias, inclusive o chefe do gabinete do Cunha, o Lutero, estava presente nessa reunião, que era uma reunião mensal. Então, eu liguei para cinco amigos e falei, olha, eu estou a fim de levantar um assunto, que é o seguinte. Gente, se o nome do Cunha reemplacar, a empresa não aguenta mais um período. Então, eu quero propor aqui que nós façamos uma baixa assinada aqui agora, para todo mundo assinar. O chefe do gabinete dele estava na primeira fila da reunião. para todo mundo assinar, dizendo que, se o nome a ser reconduzido for o Cunha, os 52 gerentes de departamento, um nível abaixo de diretoria, vão se destituir. Fizemos o documento, assinamos, mandamos para a presidente da república, ministro, presidente Lebrais. Uma semana, dez dias depois, o Cunha sumiu da Telérge e entrou uma diretoria toda da casa. O Cunha foi roubar em outros lugares. Então, nesses 25 anos que o Cunha entrou na Telérge e depois saiu, já tem 22, nós lutamos para ver essa pessoa que está fazendo tanto mal ao Brasil, corrigido, tomar uma correção, tomar uma reprimenda. Graças a Deus, esse dia chegou, ele está lá dentro, né? Mas, muita coisa a mais tem que haver. Não é, gente? Muita coisa a mais tem que haver. O Cunha, quando ele saiu da Telérge, logo depois teve, acabou o primeiro mandato do Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, que estava acabando ainda, o Fernando Henrique queria ser reeleito. Estão lembrados, na reeleição do FHC, que ele tinha que conseguir maioria na Câmara para que votassem pela reeleição? Pois é, quando a gente fez aquele movimento para o Cunha sair e saiu, entrou uma diretoria toda da casa. O diretor de operações era meu amigo, meu amigo da época de ginásio, do colégio de piedade. Pouco tempo depois eu recebi uma ligação, que, por conta da reeleição do FHC, os deputados federais estavam votando na reeleição, e estava rolando alguma coisa de 200 mil reais que cada deputado federal ganharia para votar na reeleição do FHC. Esse mundo é todo podre. Não tem santinho nem honesto. Então, queriam que eu trocasse um chefe de distrito meu de Petrópolis por Campos para atender um pedido do deputado Paulo Feijó, que era do PSDB, para que votaria na reeleição do FHC. Então, por parte daquele dinheirão todo, um dos pagamentos era que eu mandasse um... trocasse o meu chefe de distrito para atender o deputado Paulo Feijó. Eu falei para o meu amigo diretor, que era meu amigo de ginásio, o seguinte, olha, você nem deveria ter ligado para mim, você me conhece? Eu não sou mais chefe de região. Coloco outra pessoa lá. Eu estou fora. Não participo disso. Então, sai fora. Bati de frente com o Roberto Jefferson? Sim. Que demitiu um chefe de distrito que era papagaio de pirata dele. Fazia tudo o que ele queria. Bati de frente com o Antonio Magalhães? Sim. Quando ele quis botar no meu lugar uma outra pessoa que era afilhado político do Fábio Ronhetti. Conhece, né? Fábio Ronhetti, a Baixada. Então, assim, tivemos muitos incidentes. Agora, eu tive o prazer de, num dia só, numa visita da igreja em São João do Rei, apertar a mão de dois ex-presidentes. Jânio Quadros e Tancredo Neves. Então, a gente tem muita gente boa, muita gente digna, muita gente que luta contra tudo que... de errado se faça. Então, a nossa vida sempre foi uma vida buscando pela verdade, por valores. hoje o Instituto Pai toca uma obra que preconiza que o principal, o principal é uma base de espiritualidade, uma base de valores, né? Uma base de um coração rosa verdadeiro. O Brasil não tem crise financeira, o Brasil não tem crise econômica. O Brasil não tem crise política, o Brasil não tem crise fiscal. O Brasil precisa de reforma fiscal? Precisa. O Brasil precisa de reforma política? Precisa. O Brasil precisa de reforma educacional? Precisa. Não é essa que está aí agora, que estão tirando sociologia. Tem que ter uma reforma educacional que priorize comportamento. Nós andamos por 297 secretarias municipais de educação, levando a alfabetização comportamental. Levamos essa obra para 20 países, 111 maiores universidades do planeta. A alfabetização comportamental no terceiro milênio é uma coisa fundamental, gente. É mais difícil ser cidadão hoje. O compromisso com essa pessoa, com o bem comum, é muito maior do que era quando eu era garoto. As dificuldades são maiores, a população aumentou. Então, nós estamos aqui para dizer que a principal reforma a ser feita é a dos valores. Então, Temer, que você aí como presidente da república, essa fila vai andar, vai vir mais gente para cá. A delação da Odebrecht já está com quase duzentos e tantos nomes aí. Isso aqui vai encher. Estão liberando espaço lá para mandar para outro presídio lá de Pinhais, porque aqui já está faltando sela. A principal reforma é a dos valores, Temer. Chegue à nação e diga, Temer. Gente, dos três trilhões que eu tenho para administrar no que vem, vamos cortar 10% da corrupção. Mas diga, Temer. Diga, fala em corrupção, Temer. Fala que você vai atuar nisso, Temer. Não fique com disfarçatez. Os 300 bilhões, que é 10% do que você tem na mão junto com os governos estaduais, é mais do que o orçamento da Previdência. Então, vai cortar na corrupção, Temer. Você, os governadores, falem nesse tema. Vocês não falam nisso. Por que vocês não falam nisso? Vocês estão comprometidos com a corrupção? Vocês estão na fila que vai andar? Vocês são os próximos da fila? Então, se não é, Temer, fala quanto vai cortar na corrupção. Ajuda um pouquinho o povo brasileiro, nesse período de um ano que você vai passar aí. Tá bom? Gente, eu estou indo embora, estou feliz. Esse lugar aqui é um lugar assim, bonito, sabe? Como é bom você estar aqui fora, respirando esse ar puro, cara. E os caras estão lá dentro do uniforme. Daqui a pouco eles vão para o Rango lá, comer aquela comida de sempre. Eu vou comer o que eu quero hoje. Vou para a minha comida vegana. Quem sabe hoje até eu... Não, não vou não. Carne eu não como mais não. Comer um bife de soja hoje para comemorar. Tchau, Cunha. Até lé a gente te dar um tchau aí. Que você pague por todos os seus pecados na vida. O Brasil agradece por você estar aí. Que os próximos teus amigos também venham em fila. Tchau.